O professor José Álvaro Moisés, que a gente acabou de escutar, lembrou bem que todos são iguais perante a lei, mas também todos são submetidos à lei. Mas é bom esperar, né, para ver se o pau que bate em Chico bate em Francisco, se a lei vale para governador e para presidente da República. Bom, eu acho que nem governador nem presidente da República é igual perante a lei a qualquer um de nós que está aqui. Existe o Brasil, embora o princípio da lei seja que todo mundo é igual perante a lei, a aplicação desse princípio varia de uma forma bastante grande. A discussão sobre se vai pegar um celular ou não vai, se pegou um documento ou tal, essa discussão para quem está lá, eu ando muito na rua, não é incomum que você vê pessoas andando e sendo chamadas e tendo que apresentar documentos e colocar a mão em cima da parede simplesmente pela sua aparência. Então, teoricamente, isso não acontece com outras pessoas. Então, nós estamos discutindo um pessoal que está no andar lá em cima e que não está acostumado a ser, digamos, inquirido a respeito das suas eventuais delitos. Agora, se isso era necessário fazer, como disse o professor Ives Gandra Martins, num processo instrucional e pegar o celular de uma autoridade, de um governador ou de um presidente da república, isso é uma coisa que tem que estar muito bem amparada nos fatos ou nas suspeitas. Porque pegar, por pegar, uma pessoa que tem contato com várias pessoas, trata com diferentes pessoas, não pode estar colocando essa disposição. Vai mais do que a conta corrente. Vai interesse que transcendem ao próprio indivíduo. Portanto, se não tiver uma justificativa muito boa, isso pode dizer que um determinado poder está à margem da lei, não está submetendo à lei. Agora, se houver uma suspeita e um fato que consubstancie a necessidade, aí, se acontecer isso, nós vamos ver que as pessoas estão iguais, todo mundo iguais perante a lei. E foi o que surpreendeu quando a gente começou a ver, com surpresa, que empresários, que políticos, iam presos. O que era uma coisa inédita. Inédita no Brasil. Então, se houver um fato que busque, se o presidente tiver que entregar ou o governador tiver que entregar e isso for baseado em fatos, aí nós vamos chegar perto de que todo mundo está igual perante a lei. Obrigado. 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 Obrigado.